Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí hoje, galera, depois de muito tempo, né? Vocês têm visto que o canal tem andado meio parado, né? Nos últimos dias. Mas é porque eu entrei de férias, né? Então dei uma viajada, dei uma saída, dei umas parecidas, né? Que eu estava precisando, realmente, né? Todo mundo precisa descansar um pouquinho. Acredito que todos nós precisamos e merecemos de férias, de vez em quando, né? E o Tio John também tirou algumas férias do canal também. Espero que vocês compreendam. Tio John vive uma vida meio dura, né? Tio John não vive do YouTube. Tio John trabalha, é funcionário público e precisa ganhar a vida, né? A gente precisa trabalhar. Então eu aproveitei essas férias para dar uma descansada, uma relaxada, né? Rever algumas coisas, né? Dar uma olhadinha no que é que precisa fazer para melhorar o canal. E temos muita coisa para melhorar. Pretendo fazer algumas mudanças, né? Ao longo do tempo. Pretendo fazer algumas mudanças ao longo do ano. E vamos ver, né? O que é que vai dar. Pretendo comprar ferramentas novas, né? Um computador novo, né? Para a gente poder dar uma melhorada aí na qualidade dos vídeos, do áudio, né? Tudo que a gente precisa para melhorar. E uma das ideias que eu tive seria criar uma nova série no canal. Seria a série Tio John Responde. Onde eu vou fazer aquele bate-papo com vocês, né? Vocês vão enviar perguntas para mim. E eu vou responder para vocês aí na medida do possível, né? Se estiver ao meu alcance. Tudo aquilo que vocês quiserem saber. Sobre o que eu gosto de fazer. Os meus jogos. Aquilo que vocês acharem interessante, pertinente. E achar que eu possa responder para vocês. Eu estarei aqui para responder vocês, tá bom? E já temos uma pergunta aí. Enviada pelo amigo Josué. Ele mandou aqui a pergunta. Vou botar aí no vídeo para vocês verem. Josué. Tio John, faz um relatório. Para a galera saber da trajetória ascendente do canal. O vídeo mais visto. O mais difícil de gravar. O setup do Tio John para nós aqui do grupo. Depois, quem sabe, fazer um vídeo assim. Pois bem, Josué. Vamos tentar responder a sua pergunta aí no primeiro episódio do Tio John Responde, tá bom? Bom, vamos lá. Você quer saber sobre a trajetória ascendente do canal. Bom. Quem está dizendo é você, né? Ascendente. Bom, para mim eu estou satisfeito com o número de inscritos que a gente tem ao longo de um ano. Estamos aí com mais de 370 inscritos, né? Se não me engano são 374 ou 375. Um número que varia. Às vezes sobe, às vezes desce. Não sei se é bug do YouTube. Se as pessoas entram e depois saem, depois voltam. Eu não sei. Mas estamos aí na casa dos 370, 375 inscritos hoje. E aí eu estou satisfeito. Porque ao contrário de muitos canais aí grandes. Que usam de subterfúgios para fazer o canal crescer. O Poeira Jogos. Ele até fez um vídeo falando sobre isso. Muitos canais estão usando bot, né? Coisa que o Tio John não faz. A gente faz um trabalho limpo, honesto. Sem ludibriar, sem tapear ninguém. E sem usar de subterfúgios para querer fazer o canal crescer falsamente. Outra coisa que vocês não veem o Tio John fazendo é ficar perturbando, pentelhando o canal de ninguém. Para ficar pedindo, pode trocar a inscrição. Troca a inscrição comigo. Eu não faço isso. Muita gente faz, mas eu não faço. Por quê? Vou te explicar por quê. O meu amigo Vanildo, Sonic Mario 50. Recentemente ele fez um vídeo te explicando sobre isso aí. Entendeu? Ele falou, explicou o que acontece. Ficar trocando subscrições. Isso aí não leva a lugar nenhum. Por quê? O cara fica entrando em 300 canais ali pequenos, pedindo. Pô, entra lá no meu canal, se inscreve no meu que eu me inscrevo no seu, não sei o quê. O cara não resolve, sabe por quê? Porque a maioria desses caras não vão assistir o seu canal. Eles não vão, só vão ser apenas um número ali, constando nos seus inscritos. Mas não vão acompanhar o seu trabalho. Então você vai ter lá 10 mil inscritos. E vai ver as visualizações do seu vídeo. Vai ter 10, 15, 20, 30, 50 visualizações lá. Não adianta nada. Eu, graças a Deus, temos 370, 375 inscritos, como eu falei. E a gente está batendo uma média de 200 views ou mais para cada vídeo em uma semana. Passa uma semana, todos os vídeos aí, alguns mais rápidos, outros um pouco mais devagar. Mas todos eles estão passando de 200 views aí no período de uma semana. Isso é muito bom. Isso mostra que as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho. Quer dizer, se eu tenho 370 inscritos, a gente calcula que os 370 inscritos vão assistir todos os nossos vídeos. Mas não é assim que funciona. Você vê canais aí com milhões de inscritos. O cara tem 3 milhões de inscritos. Quando você vai ver as visualizações do cara, o cara tem 100 mil, 200 mil views. Ué, não são 3 milhões de inscritos? Por que não tem 3 milhões de views cada vídeo que ele lança? Porque nem todo mundo acompanha o trabalho dele. Fora os que usam de subterfúgio, como botes e outros recursos para querer ludibriar, aumentar o número de inscritos. E parecer que o canal é maior do que realmente é. Coisa que eu não pretendo fazer aqui. Não farei. Então eu estou satisfeito com o meu número de inscritos. São uma família que vem crescendo gradativamente. Tive a ajuda de alguns canais que me ajudaram aí. Agradeço muito. É o Nostalgia dos Games, que é um canal que me ajudou aí no começo pra caramba. E o terceiro e último canal que eu estou indicando, que aliás já fez o vídeo da Corrente, é o Tio John Games. Esse é um canal que ainda está começando, mas que tem muito futuro pela frente. E o link do vídeo da Corrente já está aí na descrição pra você conferir. Deu uma força legal. Hoje ele já está com status aí de canal de médio, caminhando pra grande canal. E é um cara humilde pra caramba, o Raul. Gosto muito dele. Não posso esquecer também jamais do Vanille, do Sonic Mario 50. E eu admiro muito esse cara, chamado John. Ele tem esse canal chamado Tio John. Quero que você visite lá. Vale a pena, cara. O canal dele é muito bom mesmo. E é um amigo meu daquela época. Se você gosta do meu canal, você com certeza vai... Você vai gostar do canal dele. Com certeza você vai gostar. Me deu uma grande força aí no começo também. E tem me dado sempre que pode ele dar uma força. Ele pede pras pessoas se inscreverem no meu canal. Isso é muito bom. Da mesma forma, eu também recomendo sempre o canal do Vanille nas oportunidades que eu tenho. Então, pra mim, o que o Josué perguntou aqui sobre a trajetória ascendente do canal. É um canal que está crescendo devagarzinho. Nosso canal está crescendo bem devagar, mas está crescendo. Isso é importante. O canal não está estagnado. Ele vem crescendo. Eu tenho tentado melhorar as edições. Tenho tentado melhorar os recursos. Tenho tentado comprar mais equipamentos. Tenho investido em jogos, em videogame. Placas de captura. Tudo pra melhorar a qualidade de quem assiste. Então, quem vê os meus vídeos lá no começo, quando eu gravava ainda filmando na televisão, e vê hoje, com placa de captura, upscaler, conversor de sinal, vários aparelhos diferentes, vários videogames diferentes. Vocês têm visto, né? Muitos jogos. Eu compro muitos jogos. Tento trazer uma diversidade boa de jogos pra galera sempre ter algo novo ou diferente, ou que você não conheça pra assistir no canal. Então, dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu esperava, eu estou muito satisfeito. Graças a Deus, o canal tem crescido. E eu só tenho a agradecer a todos vocês aí, tá bom? Vocês fazem parte dessa história. Cada um de vocês inscrito. É muito importante pra mim. Como o meu amigo Vanildo falou uma vez, eu prefiro ter 10 inscritos ali, mais 10 que acompanham o meu trabalho, do que um milhão que nem tá ali. Só tá um número ali. Tá entendendo? Só pra dizer que tem número. Eu não quero isso. Eu não quero isso pro meu canal. Eu quero que as pessoas que estão no meu canal estejam por livre e espontânea vontade. Porque simplesmente gostam do meu trabalho. E qual é o meu trabalho? O tio John, ele só tem o interesse de trazer aquela nostalgia gostosa de jogar videogame. É tentar despertar de novo aquele prazer de jogar videogame. Jogar com amigos. Vocês veem que eu tenho vídeos aí jogando com amigos. Do lado, do lado mesmo ali. Porque muita gente não viveu essa época de jogar ali um do lado do outro, né? Aquele multiplayer local na casa de um amigo, de um primo, de um irmão. Então eu tento trazer de novo essa nostalgia, né? Dos jogos antigos, dos jogos novos, né? Uma gameplay divertida. Nada muito didático. Tio John até tem um certo conhecimento, né? Não é me gabando não, mas eu tenho um certo conhecimento sobre videogame. Mas eu prefiro deixar esse lado pros especialistas. Porque já tem muita gente fazendo do YouTube um negócio mais didático, né? Tem muita gente competente e eu assisto eles também. Mas eu não queria caminhar pra esse lado. Eventualmente posso até fazer um videozinho mais didático, mais instrutivo. Sobre um aparelho ou sobre um acessório. Mas nada muito me prender muito a isso. Que era o prazer de jogar. É você sentar, ver os vídeos do tio John e se divertir assistindo. Uma jogabilidade divertida, uma brincadeira com um colega. Uma coisa assim mais espontânea, mais casual, mais leve, né? Por assim dizer. Então, o que eu posso dizer pra vocês, José? Que a trajetória do canal realmente tá ascendente. A gente tá crescendo devagarzinho, mas estamos crescendo. E eu tô muito satisfeito. Muito obrigado por você estar fazendo parte dessa história. Você é meu amigo de longa data. E eu agradeço a todos aqueles que eu estou conhecendo agora. Montamos um grupo de WhatsApp. Conhecemos muitos amigos que estavam aqui no canal. E entraram, né? E eu tô conhecendo melhor alguns deles, né? E fico muito feliz com essa participação da galera. Vamos pra próxima pergunta. Você pergunta aqui. O vídeo mais visto. A segunda pergunta. Qual foi o vídeo mais visto? Olha. O vídeo mais visto, por incrível que pareça. É o vídeo que eu fiz sobre o Red Dead Redemption. Que estava entrando quando ele estava entrando na retrocompatibilidade. Isso foi no comecinho. Lá no canal. Quando eu tava procurando meu mote. Aquilo que eu queria fazer no canal. Então a gente tava meio que atirando pra todos os lados. Então eu também tentei entrar nessa de ficar dando notícias, né? Entrava uma notícia nova. Eu tentava botar ela assim. Mas isso dá muito trabalho. É uma coisa assim que eu não gosto de fazer muito, né? De ficar trazendo notícias. Tem canais que são especializados só nisso. Eles abrem a internet. Ficam lendo a notícia pra você. E pronto. É um vídeo. Jogou ali. Dois minutos de vídeo. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Não gosto do resultado final daquele vídeo. Mas acabou até dando bastante visualização. É um vídeo que passou de 700 visualizações em, se não me engano, sete meses. É um vídeo aí do Red Dead Redemption. Quando ele tinha entrado na retrocompatibilidade do Xbox One. Por incrível que pareça, é o vídeo mais visto no canal. Um vídeozinho de dois minutos e pouco. Só mostrando que ele tinha entrado e tudo mais. E pra quem já tinha comprado o jogo, já tinha na sua conta. Podia baixar ele de graça. Como eu baixei no meu Xbox One, né? Porque eu já tinha comprado ele há muito tempo no Xbox 360. Então ele tava na minha conta. Apareceu de graça lá pra mim no Xbox One. Então é o vídeo mais visto do canal. Aí você perguntou também agora. O vídeo mais difícil de gravar. Olha, o vídeo mais difícil de gravar. Eu vou entender que você tá perguntando o vídeo que me deu mais trabalho pra editar. Acredito que seja essa a sua pergunta. Porque o vídeo passa por diversos processos, né? Você tem que passar... Você tem que fazer a gameplay, capturar a gameplay dele. Primeiro você tem que conhecer, né? Primeiramente você vai conhecer o jogo. Você vai dar uma jogadinha ali e tudo mais. No caso, é um jogo que eu já conhecia. Então eu peguei o jogo assim, né? E tive que começar a fazer a captura dele. Pegar os melhores momentos. E depois que você tá com aquela gameplay toda capturada. Aí você vai ter que fazer a edição. E essa é a parte mais difícil. A parte de você gravar a gameplay é a parte mais fácil. Porque é a parte mais divertida. É a parte mais gostosa. É a parte que você pega o controle e vai jogar. É a parte pra mim mais gostosa. Mais prazerosa. A parte que dá mais trabalho é a edição. E o vídeo que me deu mais trabalho pra editar foi o vídeo que eu fiz do especial de Halloween. Do Fantasma Gória. Vocês lembram dele? Talvez poucos tenham visto. Foi em outubro do ano passado. Eu lancei ele no dia 31. Na noite de 31 de outubro pra 1º de novembro. Foi o vídeo que mais me deu trabalho pra editar. Por quê? Ele envolvia uma série de coisas. Eu tinha que mostrar o jogo. Comentar. Cada parte tinha que ser sincronizado com aquilo que eu estava falando. Da gameplay, por exemplo. Da personagem pegar algum objeto. E aquilo que tinha que ser sincronizado com o vídeo que estava acontecendo no momento. E também porque envolvia também outras cenas. Tem partes que eu falei sobre a produção do jogo. O que eu falei sobre a designer de games que produziu o jogo Fantasma Gória. Que foi a Roberta Williams. A grande Roberta Williams. Criadora da série King's Quest. Entre outros jogos. O famoso. Então teve a parte também que eu falei sobre as mortes. As cenas de violência que tem nesse jogo. Que são extremamente gore. Extremamente violentas. E eu falei também sobre elas. Então eu sei que tive que substituir o áudio. Eu botei legendas em português. Das cenas de alguns diálogos que acontecem no jogo. Eu traduzi, botei legenda. Pra galera saber o que estava sendo falado ali no vídeo. Pra quem não manja do inglês. Então deu muito trabalho. Esse vídeo, cara. Eu lembro que ele me custou aí. Cara, foi pra mais de 20 horas de edição. Mais de 20 horas de edição no barato aí. Jogando no alto. Por alto aí. Se você botar a parte de gameplay também. Ferrou, parceiro. Aí eu... Meu irmão, bota aí pra mais de 40 horas aí. Esperando talvez 50 horas aí. De trabalho que deu esse vídeo. Mas foi muito prazeroso. Eu gostei muito de fazer ele. É um vídeo que eu me orgulho, né? Tem alguns erros. Sempre ficam, né? Nunca fica perfeito como você quer. Às vezes a gente quer fazer o melhor. Mas nem sempre o resultado final fica do jeito que você quer. Mas é um vídeo que eu me orgulho. Porque me deu muito trabalho. Eu fiz ele sozinho. Com as ferramentas que eu tinha. Que ainda estava aprendendo. E ainda estou aprendendo a mexer, né? Pra tentar fazer um trabalho legal. Tentei botar até uma voz dramática no vídeo. Tudo pela ocasião do 31 de outubro. Que é a noite do Halloween, né? Então eu tentei fazer um trabalho que ficasse divertido. E ao mesmo tempo, bem trabalhado. Um vídeo que desse... Que a pessoa gostasse de assistir. Então é o vídeo que mais me deu trabalho até hoje. O segundo que me deu mais trabalho, por incrível que pareça. Foi aquele do cartucho de 150 jogos do Nintendinho. E ele ainda não estava acabado, né? Eu só fiz a primeira parte. Eu analisei os primeiros... Os primeiros 50 jogos. E ficou um vídeo de 1h38, se não me engano. Enorme. E você, pra editar um vídeo de 1h, ele era muito maior. O vídeo... Tentem entender. O vídeo tem muito mais. O original tinha muito mais. Na verdade, são dois vídeos. É o vídeo da captura do jogo. E o vídeo onde aparece a câmera me filmando. Então são dois vídeos que você tem que mesclar. Você tem que ficar sempre ajustando o time. Porque às vezes eles saem um do tempo do outro. E você tem que corrigir isso o tempo todo. Você tem que editar. Você tem que cortar. Tem que diminuir. Tem que mexer. E tudo isso deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Um trabalho monstruoso. Mas foi um trabalho também que eu me orgulho. Eu gosto de fazer. E eu vou fazer as outras partes. Vocês podem esperar. Que eu vou fazer mostrando os outros jogos também. Pode deixar. Tá bom? Mas o vídeo do Fantasma Agora... Se não me engano, ele tem 18 minutos ou 15 minutos. Uma coisa assim. Ele não tem mais do que isso. E deu um trabalho monstruoso maior do que esse de 1 hora e 38 minutos. Pra vocês terem uma ideia. Porque a edição do vídeo do Fantasma Agora deu muito trabalho. Foi uma edição monstruosa. Mas o do Nintendinho... Já no trabalho da edição foi pelo tempo longo do vídeo. Que eu tinha que cortar muito. Tinha que fazer várias coisas ali pra poder caber. E o vídeo teria ficado muito maior se eu não editasse. Mas... Até que no final deu tudo certo. Mas o vídeo que me deu mais trabalho mesmo. Que foi realmente uma coisa que ficou cansativa. Foi o do Fantasma Agora. Foi realmente um vídeo... Trabalhoso. Bom, aí você pergunta, né? No final aqui. O setup do tio. Pô, o setup do tio não vai dar pra mostrar aqui agora. Porque é o meu computador, né? E é o meu celular, por incrível que pareça. Eu faço a maior parte das edições no celular. Eu uso aplicativos do celular. Eu comprei, né? Um... Um editor de vídeos, né? No celular, na própria loja do Android. Existem vários editores de vídeos. Muito bons. Fáceis de mexer até alguns deles, né? Outros mais complexos. Então eu tenho alguns no meu celular. E são todos pagos, tudo mais direitinho, né? E dá um pouquinho de trabalho, né? Pra mostrar. Porque eu tô usando o celular pra me gravar agora. Então não tem como mostrar o setup. O setup, então tem uma parte que eu faço no computador. E outra parte que eu faço no celular. Porque eu acho até mais fácil de mexer no celular pra cortar, editar, puxar. Então com o dedo você faz tudo ali. Já com o mouse já é um pouco mais complicado. Entendeu? E eu achei um pouco mais fácil de editar no próprio celular. Tem editores muito bons aí no celular. Claro, os recursos de programa no computador são muito melhores, né? Muito maiores aí. Mas exigem uma máquina mais poderosa. E hoje a minha máquina não é tão potente a ponto de eu usar um Sony Vegas, por exemplo. Futuramente terei. Mas no momento ainda não é o que eu tenho. Então eu preciso melhorar, trocar meu computador, né? Botar um computador com um processador mais potente. Mais memória RAM pra poder rodar um Sony Vegas. Ou até um Camtasia, por exemplo. E agora no meu computador ele roda muito lento o Camtasia. Então não fica ali legal. Então eu prefiro usar mesmo o celular, né? E alguns editores próprios ali no computador também que eu tenho. Alguns programas de edição no celular e no computador. Então eu uso os dois ali pra fazer o que eu preciso dos vídeos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero a participação de vocês, tá bom? Espero que vocês digam aí nos comentários. Deixem nos comentários do seu vídeo. As perguntas que vocês querem que eu responda nos próximos episódios dessa série, né? Tio John responde. Pode perguntar qualquer coisa, claro. Preferencialmente sobre games, né? Vamos manter o canal. É o foco sobre games. Vamos tentar sempre manter sobre games, né? Evitando também guerras de marcas e tudo mais. É outra coisa que o Tio John não quer fazer nesse canal. Ficar fazendo guerra de marca. Que o console e tal é melhor. Cara, eu... Por muito tempo eu me considerei um ceguista. E ainda hoje sou um apaixonado pela obra da Sega. Mas ao longo do tempo a gente aprende que o mundo não é só aquela empresa que você gostava de games. São várias empresas. Então tem a Sega, tem a Sony, tem a Nintendo, a Microsoft fazendo um trabalho maravilhoso aí com o Xbox. Entendeu? Então a gente tem que aprender a ver o que é bom. Então tentar apreciar aquele trabalho da pessoa. Porque é um trabalho feito com amor. Então eu aprendi com o tempo a valorizar o trabalho de várias outras empresas, não só da Sega. Então hoje eu me considero um gamer, assim, de todas as plataformas. Então vocês podem fazer perguntas aí, tá bom? Claro, eu tenho minhas preferências. Assim como você tem as suas. E o canal que você gosta também tem as deles. Todos eles, ninguém é completamente imparcial. Cada um tem suas preferências. Mas o importante é a pessoa ter humildade de reconhecer as coisas boas no console onde ele talvez não dê muito valor. Mas ele tem que reconhecer às vezes um trabalho bem feito, um jogo muito bem acabado. Uma coisa que foi feita com amor e carinho. Que é o que é mais importante, né? Mas vocês podem deixar aí as suas perguntas, tá bom? Eu vou ler todas elas. Vocês sabem, né? Quem acompanha o meu canal sabe que eu respondo tudo o que vocês escrevem ali nos comentários. Eu respondo cada um de vocês. E eu vou ler, tá bom? Eu vou ler cada um dos comentários do vídeo aí. As perguntas que vocês quiserem fazer, tá bom? Podem deixar pra mim aí, tá bom? Que eu vou responder com todo carinho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, caso não esteja inscrito. Se inscreva também, acompanhe o nosso trabalho, tá bom? E agradeço aí por ter assistido até o final esse vídeo. Grande abraço, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus